Eu comecei a ter crises de depressões muito fortes, que eu mal saía da cama, eu não levantava da cama. Durante 15 dias eu estava vivendo essas crises, assim. E aí eu entrei em contato com a doutora Inês, que ela é psiquiatra da ONG LASO, que é uma ONG de tratamento de saúde mental, né? E ela me receitava algum medicamento para essas crises e ela me sugeriu a ideia. Por que você não faz algo para ajudar as pessoas nesse momento onde está todo mundo tão fragilizado? Ajudar as pessoas em um momento de extrema fragilidade foi justamente o que fez a design de moda Tayane Pacheco, ao criar o Projeto Carolinas, uma iniciativa de geração de renda para mulheres periféricas por meio da costura de máscaras em Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, eu sou Cíntia Gomes e estou em quarentena. Podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Como a Tayane contou pra gente, ela estava lutando contra a crise de depressão quando teve a ideia de criar o Projeto Carolinas. Atualmente, ele conta com nove costureiras que moram nas periferias da Grande Belo Horizonte. Entrego pra cada uma delas o material completo, o tecido, o elástico, linha, saquinho pra embrulhar, tudo completo assim. E elas produzem as máscaras. A gente paga elas um valor considerável, um valor justo por cada máscara que elas fazem. Recolhemos as máscaras, uma parte a gente doa e a outra parte a gente vende pra gerar mais renda, pra conseguir manter o projeto girando. Além das costureiras e da própria Tayane, cerca de 20 voluntários também atuam no projeto em várias áreas, desde a parte financeira até as redes sociais. Segundo a Tayane, nem todas as costureiras trabalhavam com isso antes. Algumas, inclusive, aprenderam a costurar com o projeto e eram empregadas domésticas que perderam o trabalho durante a pandemia. A ideia é que o Projeto Carolinas vire algo ainda mais bacana no futuro. E aí eu queria ter um espaço para ensinar essas mulheres, várias outras mulheres, a costurar. Ensinar pra elas essa arte da costura, ensinar pra elas também um pouco de empreendedorismo, de como elas podem fazer pra gerar dinheiro sem sair de casa mesmo. E além de ajudar as costureiras, o Projeto Carolinas também tem sido recompensador para a Tayane. Tem sido extremamente enriquecedor pra mim, porque de uma pessoa que estava de cama, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem nenhuma fé na vida, na humanidade, hoje eu sou uma pessoa que trabalho o dia inteiro, corro o dia inteiro, estou super feliz. E realizo muito com o projeto, vejo muita gente sendo ajudada, isso dá uma satisfação muito grande. Muito legal, né? Mas infelizmente hoje o futuro do Projeto Carolinas está em risco, porque houve uma queda na quantidade das compras das máscaras. Se você quiser ajudar e também conhecer mais, é só procurar por arroba projeto__carolinas lá no Instagram. Elas enviam para todo o país. Também não deixe de acessar o nosso site para conhecer mais histórias como essa, agenciamural.org.br Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a produção de Diana Beatriz Felício, edição de Wagner Janincar e edição de áudio de Juliana Santana. O apoio é da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Por fim, higienize sempre as suas mãos. E se for sair, não esquece a máscara, tá? Até mais!